A cor do meu batuque tem o som, tem a cor da minha voz Azul, azulzinho, azulão O velho bocalão endoidou A cidade todo dia azul pintou Que até a sua cor, população, azul ficou A cor do meu batuque tem o som, tem a cor da minha voz Azul, azulzinho, azulão O velho bocalão endoidou A cidade todo dia azul pintou Que até a sua, população, azul ficou Azulou, todo Acre, tá todo azul Azulou, sua população, ficaram todos azuis O velho bocalão endoidou A cidade todo dia azul pintou O velho bocalão endoidou O velho bocalão endoidou O velho bocalão endoidou